Por que nós insistimos tanto na expressão derrame de lucidez? Na nossa percepção, sem um derrame de lucidez, continuamos vivendo sem ter um contato real e direto com a realidade. Nós continuamos vivendo com a mente insegura que herdamos de nosso ambiente parental, escolar, religioso e da cultura vigente no país de origem. Sem um derrame de lucidez, nós continuamos com uma mente colonizada, de segunda mão, uma mente copista, imitadora, ajustada, uma mente que desconhece a realidade de uma capacidade criativa genuína. Sem um derrame de lucidez, o indivíduo não tem como se ver livre da influência modeladora da sociedade, influência essa que sempre tem por base o medo. Desde a mais tenridade, o indivíduo é influenciado por vários tipos de medo. Essa exposição contínua ao medo faz com que ele se cristalize como uma base mental e tudo que é recebido pelos órgãos sensoriais é desfocado por essa base de medo. Portanto, se o indivíduo permanece com essa base de medo que desfoca tudo o que é percebido pelos órgãos sensoriais, ele não tem como entrar em contato de fato com a realidade de tudo que é, porque o medo não deixa. Essa base de medo acaba fragmentando toda a percepção. A problemática do indivíduo é que, mesmo recebendo a informação quanto à qualidade adulterada e adulterante de sua estrutura mental e emocional, por esforço próprio, ele não tem como colocar essa mente completamente de lado. Ele não tem como enxergar a realidade com olhos virgens, com o olhar anterior ao condicionamento recebido na infância e adolescência. Ele pode tentar se afastar dessa mente, mas ele não consegue, por mais que tente. Ela sempre está ali, adulterando a realidade e limitando a expressão de ser. Ele não tem como enfrentar cada situação que se apresente sem que o fundo de memórias de suas experiências anteriores não influencie no modo como ele reage a elas, sendo que, por trás dessas reações, sempre se encontra a influência do medo. Essa influência modeladora da sociedade, bem como do fundo de memórias das experiências pessoais do indivíduo, criam um hiato entre o olhar do indivíduo e as situações que se apresentam. E esse hiato impede o mais elevado estado de consciência, o mais elevado estado de percepção. Com essa fragmentação da consciência, a visão é sempre fragmentada, incompleta, tensa, portanto, irreal. A impotência maior do indivíduo e o conhecimento dessa impotência se torna para ele uma fonte de enorme ansiedade, porque ele não tem, por meio de seus limitados esforços, como transcender essa mente adquirida, que hoje ele percebe condicionada pelo medo. Se o indivíduo ainda não observou a fundo os sistemas de crença organizada e as programações espiritualistas, diante dessa impotência, ainda se entregará a prática de condicionamentos com a prece e a meditação em direção a um Deus criado pelos condicionamentos herdados. Se ele já observou esses condicionamentos, sabe que os mesmos não passam de criações do próprio medo e que se instala diante da percepção de impotência, da percepção da carência de lucidez. Nesse momento do processo de descondicionamento, o indivíduo percebe que não tem mais como depositar qualquer esperança em situações externas, visíveis ou invisíveis. Ele sente que algo precisa ocorrer de modo natural, sem qualquer influência sua, no mais fundo de sua consciência ou na estrutura de suas células cerebrais, algo que temos nomeado de libertário derrame de lucidez. Um derrame de lucidez que depure as células cerebrais e seu fundo de memória psicológica, cuja base é medo, traumas, manias, dependências e limitações de percepção da realidade. Sem esse depurador derrame de lucidez, o indivíduo sente que não tem como conhecer um natural e profundo estado de relaxamento, conexão e totalidade de sensibilidade ao que é. A maior realização, a maior prosperidade que o indivíduo pode conseguir nesse mundo é o alcance de uma mente não mais condicionada pela sua carga psicológica, pela sua base de medo. Sem isso, qualquer realização em outros campos sempre estará sendo tocada pelas inquietações prevenientes do fundo de medo. Sem essa realização, por mais prosperidade material e social que o indivíduo consiga, permanecerá com uma mente medíocre, uma mente facilmente suscetível ao medo. Se não ocorrer algo que depure a mente da influência do seu histórico psicológico, o indivíduo não tem como saber o que é a real integridade de seu ser, o que é a ação e a relação integral, o que é o viver holístico.